Salatiel é um atacante de 28 anos que chega para o clube do Remo. Tu estás no currículo toroctático, o quadro que apresenta os novos contratados do teu time. Então, já deixa o like, deixa a curtida, compartilha com a galera e comenta aí o que tu esperas do Salatiel com a camisa do leão. O Salatiel chega para suprir uma vaga carente no elenco azulino. O Remo não tinha um centroavante desde a saída de Zé Carlos, que não deixou saudade aí. O jogador de 28 anos foi emprestado pelo Náutico para ajudar o Remo até o final da temporada. Ele já jogou a Série C e conhece bem a competição. Foi um dos artilheiros da edição passada com 8 gols, fazendo parte da campanha de vice-campeão do Sampaio Correa. E do Sampaio, ele foi para o Náutico, que ganhou o título em cima do time maranhense. Ele não teve o destaque esperado e foi apenas opção no banco de reservas do Náutico. Ele fez 2 gols em 24 jogos pelo Timbu. E agora vai tentar reencontrar a boa fase pelo Leão e também na Série C. Em 2018, ele marcou 8 gols em 20 jogos pela Juazeirense. Em 2019, marcou 8 gols em 25 jogos pelo Sampaio Correa. Esses todos pela Série C. Em 2020, pelo Náutico, jogou 24 partidas e marcou 2 gols, ambos pelo Pernambucano. Participou de 10 jogos na Série B, 7 da Copa do Nordeste, 1 da Copa do Brasil e não balançou as redes em nenhum desses. Jogou 24 das 36 partidas do Náutico e não é segredo como o Salatiel deve ser utilizado no esquema de Paulo Bonamigo. Com certeza ele vai ser o homem mais avançado de ataque. Ele tem características daquele centroavante clássico. Força e altura. Mede 1,87 e consegue fazer a parede segurar a bola lá na frente, sendo uma opção também para lançamentos longos, para fazer o pivô. Charles e Marlon, por exemplo, podem usar o Salatiel como boa opção para essa bola longa. E apesar do tamanho, o Salatiel tem boa velocidade para quando o time precisa sair rápido em contra-ataque. Ele pode ser importante em jogos em que o Remo vai estar mais defensivo ou em jogadas de contra-ataque, por exemplo, em um escanteio, em uma falta ou até mesmo com uma roubada de bola. E ele não fica preso na pequena área, mas não é um construtor. Ele não parece ter dificuldades para trocar passes quando necessário. Ele pode ajudar o time fazendo pivô, protegendo a bola, infiltrando, finalizando. E também os laterais não vão ter dificuldade em achar ele na área. E o Salatiel também pode jogar pelos lados, mas não especificamente como ponta. Pode ser um cara que flutua bastante. Pode ser um cara ali que usa muito da sua movimentação. Caso o Remo queira fazer trocas de posição, por exemplo, com o Eduardo Ramos. Colocando o Eduardo Ramos mais dentro da área e o Salatiel se movimentando um pouco mais. Então ele pode ser a opção de centroavante mais fixo, mas também pode ser um atacante mais móvel. E aí, o que acharam do Salatiel? Vai dar certo no Leão? Comenta aí embaixo. E não esqueça, aqui no Taula Tático sempre tem pré e pós-jogo. Então fica ligado aqui em nosso canal. Valeu!